Calma Que eu já tô pensando no futuro Que eu já tô driblando a madrugada Não é tudo isso, é quase nada Tempestade em copo d'água Eu não tenho medo do escuro Sei que logo vem a alvorada Deixa a luz do sol bater na estrada Ilumina o asfalto negro Ilumina o asfalto negro Não faz assim Não diga que não gosta de mim Não diga que não vai me notar No pé do bar em qualquer lugar Não venha me dizer que não dá Não quero ver você se perder Não diga que não vai me mudar Não diga que é difícil demais Calma Eu já tô pensando no futuro Que eu já tô driblando a madrugada Não é tudo isso, é quase nada Tempestade em copo d'água Eu não tenho medo do escuro Sei que logo vem a alvorada Deixa a luz do sol bater na estrada Ilumina o asfalto negro Ilumina o asfalto negro Não faz assim Não diga que não gosta de mim Não diga que não vai me notar No pé do bar em qualquer lugar Não venha me dizer que não deu Não diga que não vai me esquecer Não diga que não sabe explicar Eu juro que não dá pra entender Calma 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 Ilumina o asfalto negro Ilumina o asfalto negro Calma Tem menos atraso, né? Agora a gente tem que gravar por telefone da próxima vez Pois é, vamos gravar no telefone fixo, então Que bom, nice Tá, eu vou te mostrar o lance As bases também daqui Tem uma que eu já tô separando pra pista, não sei o que Mas ainda tem outra base Mas, bom, tudo bem Pra gravar aqui pode ser uma possibilidade também É, mas é uma base simples Só no violão do Pedro Baby Essa eu posso gravar até aqui em casa semana que vem E te mandar também Se for o caso Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá